Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho aqui da Hestec e estamos aqui mais uma vez aqui no canal da Hestec. Vamos fazer um vídeo aí que a gente soltou pra quem assistiu, pra quem não viu tem um vídeo aí do motor do turbo A, com 16 válvulas. E a gente mencionou que o carro usa cimento no bloco, que o bloco é cimentado. E surgiu bastante pergunta, bastante dúvida, então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona, o que é esse bloco cimentado que a gente costuma falar, né? É, vamos lá, nada mais é do que um cimento mesmo, porém é claro, aqui a gente tem um importado, né, da Moroso, que é o hard block que a gente fala, né? Ele é um cimento, vou mostrar aqui pra vocês a composição dele, dá pra ver um lá dentro, é um cimentão mesmo, porém é claro, ele tem na fórmula dele, é completamente diferente, não é o mesmo cimento que você vai usar pra subir uma parede aí nessa casa. Então, tem que usar o cimento correto aqui, que a gente utiliza pra motor, ele é especificamente feito pra ser utilizado em motores. E como que a gente vai fazer isso aí? Vou demonstrar bem, só com um pouquinho aqui, porque isso aqui custa caro também. Ó, você vê que ele é um cimento mesmo, comum, né, nada diferente. A gente vai pôr um pouquinho de água aqui, só pra vocês verem a consistência que ele fica, mais ou menos. Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, a gente adicionou a água, né, e aqui um pouquinho só de cimento, ainda não bati do jeito que tem que ser batido, claro, mas ele vai ficar numa consistência, ele fica bem líquido assim, ó, vai ficar um pouquinho mais grosso do que isso, né, a hora que a gente terminar de mexer, mas ele é mais ou menos uma consistência assim, até porque, pra facilitar na hora de penetrar onde ele tem que entrar aqui, né. Um cuidado que tem que ter, como até uma indicação do fabricante do cimento, é você sempre colocar ele antes de fazer a usinagem do bloco, né. Ou seja, você vai fazer toda a parte de usinagem, vai fazer um bloco novo, pega o cimento, enche o bloco de cimento, aí o certo tempo de cura dele é de até sete dias, que é o tempo mais correto de cura, então deixou, fez a cura, secou bem, aí sim você vai mandar ele fazer a parte de usinagem. Por que isso aí? Porque na hora que ele compacta, qual que é a função do cimento, né, do hard block? É ele compactar a lateral do bloco, né, vamos dizer assim, né, aqui dentro, com a parte do cilindro, com a camisa, né. Então, ele praticamente, essa parte aqui onde refugera, né, ele vira uma peça só, ele compacta tudo. Então, quando ele seca, ele tem o risco de dar uma deformidade no cilindro. Então, o certo é depois de cimentado, você mandar fazer toda a parte de usinagem. E aí, como que a gente faz essa aplicação? A gente utiliza sempre aí um funil, ou alguma coisa, claro, sempre, ó, muito cuidado. Fecha as galerias de óleo aqui do bloco, né, onde retorna óleo, aonde vai parafuso, deixa abertinho, a gente fecha ele de fita crepe, e abre só os recortezinhos certos aqui, né, que é onde vai a galeria de óleo. Você tem, claro, que fechar a bomba d'água, a gente tampa, faz uma tampinha de metal aqui, que seja, né, a gente fecha ela aqui, para não escorrer, senão eu vou jogar água aqui, e ela vai cair tudo por aqui, né. Então, a gente fecha aqui, e vem adicionando o cimento, vem com, aqui com o friozinho, a gente vem jogando esse cimento, vem compactando ele, vem mexendo o bloco, bate o bloco para ele compactar, para, claro, tem que estar em uma base bem reta, né, num lugar bem plano, enche ele bastante, coloca bastante cimento dentro, até fechar tudo. Você vê que o bloco cimentado, ele fecha tudo aqui, ó, ele fica todas as galerias de água fechadas. E aí o pessoal perguntou sobre refrigeração, aí começa a acontecer o quê? Não passa água no bloco, né, aqui, claro, quando entra água ali pelo cabeçote, ela acaba circulando toda a parte do bloco, e volta com o radiador, aqui ela não vai passar, então o bloco não é refrigerada água, fica somente água no cabeçote. Em alguns casos, tem carros aí, alguns Opalas TT, que o pessoal vê bastante na arrancada, usa até o cabeçote cimentado, né. A gente já teve caso, tem que usar em alguns motores AP, assim, porém, aí fica bem, um pouco mais prejudicado, você tem que ter a pressão ideal de óleo, porque você não pode aquecer o motor, senão você vai estragar, né, o motor vai super aquecer. Então, tem todo um trabalho. Para você ter ideia, no caso de um carro que a gente usa o cimento, a temperatura do motor máxima que a gente costuma usar aí é em torno de 55, estourando 60 graus, né, a gente sempre vai largar com o carro aí em torno de 50 graus de temperatura de água, que é a água que está no cabeçote. Porque, é claro, a gente vai ter um desgaste maior, se eu passar essa temperatura, eu vou estar aquecendo muito mais o bloco, vai ter um desgaste maior de anel, de todas as peças móveis. Em contrapartida, o cimento, vamos usar um exemplo, esse é um lugar que é uma laje, né, que é concreto, o ambiente se torna mais frio, porque ele consegue isolar a parte da temperatura. Então, o cimento, ele também, ele não transmite tanto essa caloria para o motor, porque ele consegue isolar um pouco isso aí. Mas, mesmo assim, obviamente é impossível você utilizar um bloco cimentado no carro de rua. Então, isso aqui vai ser só para carros de arrancada, ou seja, você vai descer lá, vai funcionar, mas, no máximo, você vai funcionar o carro, descer até a pista, em alguns casos, a gente vai puxando o carro na corda, o carro vai rebocado até a pista, funciona, larga, acabou a puxada, desliga e volta rebocado. A gente faz muito nisso nesses carros que usam esse sistema de hardblock. Bom, então é isso aí, foi só um videozinho bem curto, né, explicando todo esse sistema, o porquê que a gente usa, como que a gente usa. E se você curtiu esse conteúdo aí, curtiu esse video que a gente trouxe, clica aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí para ajudar a subir o nosso video, deixa o comentário que desse comentário aqui, que isso aqui foi o comentário, surgiu um video novo, então comenta aí as dúvidas que vocês têm, o que você quer assistir, e claro, compartilha o nosso video aí com todo mundo. E aí E aí Obrigado.